Fala galera, tudo beleza? Bom gente, quando eu começo assim sozinha, ainda mais falando assim baixinho, vocês já sabem o que é, né? Hoje é dia de trollagem no canal. É isso aí gente, eu acho que o Rui tá merecendo muitas trollagens, muitas. E agora vai ser guerra, guerra de trollagem. Gente, eu bolei uma trollagem que eu acho que essa daí assustaria qualquer um, gente, assustaria qualquer um porque fica muito perfeito, muito perfeito. Eu acho que ele vai cair mole, mole. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, mas antes de começar esse vídeo deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacubovic, eu tenho postado vários vídeos divertidos lá. E também no canal dos nossos cãezinhos, Mundo do Pimpe Picles. Tem também os nossos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimpe Picles. Então acompanha o vídeo. Bom galera, eu vou explicar aqui como eu vou fazer essa trollagem aí com o Rui. Como vocês sabem agora, nessa época de quarentena, que a gente não está saindo, o Rui tem acordado mais tarde e eu acabo que eu acordo mais cedo. Então ele está lá dormindo, vou ficar aqui de olho, ele está no quarto dormindo com os cachorros e eu acho que eu vou ter tempo bastante para poder bolar, para poder elaborar essa trollagem aí. Na verdade, eu já comecei a elaborar essa trollagem ontem. Por quê? Porque ontem eu falei para o Rui que eu comprei um creme novo na farmácia, né? Que eu mandei a farmácia entregar um creme novo, que é um creme muito legal, que eu pesquisei muito sobre esse creme, que ele é hidratante, que ele rejuvenesce a pele e que ele é feito à base de uns ácidos e de minerais e isso e aquilo. Falei que é um creme assim, é do futuro, revolucionário, um creme assim maravilhoso, que eu comprei, que foi caro, para eu passar no corpo, que é um creme de corpo e que ele ajuda a hidratar e rejuvenescer. Então eu já preparei isso, já falei isso para ele ontem, que ontem eu comprei esse creme, que eu passei esse creme, que eu acho que a minha pele vai ficar maravilhosa e etc. Isso ontem à noite, gente. Eu comentei com ele do creme ontem à noite, tá? Já para preparar essa trollagem. Como é que eu vou fazer? Gente, para essa trollagem eu vou precisar disso, isso aqui, cola branca. Já vou falando aí para vocês, não façam isso em casa, porque eu não sei que tipo de alergia que pode dar de verdade passar cola no corpo, gente. Então não façam isso em casa, porque de repente você vai passar cola no seu corpo, vai ter alguma alergia de verdade e não vai ter como resolver. Então não façam em casa. Eu já testei aqui, testei um pedacinho na minha mão, testei um pouquinho aqui assim no braço, não me deu alergia nenhuma, então eu vou fazer. Mas cada pessoa é diferente, então não faça, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a cola, tá? Vou passar meu braço todo aqui assim, ó, todo o braço. E vou passar aqui assim no cola, ó. Vou passar aqui assim no cola, no pescoço, tá? Que é onde tá aparecendo, né? Com a roupa que eu tô, essas são as partes que vão ficar aparecendo para vocês e para ele também, que é quem importa nessa trollagem, né, gente? Então vou passar aqui, ó. Vou passar aqui e aqui. Vou esperar secar e depois eu vou fazer assim, ó, para despelar. Gente, vou passar assim para despelar, para ficar bem descamando, ficar bem descamando. Eu acho que vai ficar com uma aparência muito assustadora. Eu acho que ele vai se assustar muito porque vai parecer como se a pele tivesse descamando e como se tivesse tudo, tudo, tudo errado. Se der tudo certo, vai parecer que a pele tá toda errada, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acordar ele e vou falar assim, ó, eu tô sentindo minha pele ardendo muito, coçando. Eu tô achando que posso ter tido alguma reação àquele creme. E aí a minha pele vai tá toda horrível e vamos ver o que ele vai fazer, gente. Eu acho que ele vai se assustar muito, né? Porque eu, como eu falei, eu já falei aí que eu passei o creme e isso e aquilo. Vou falar que eu tô sentindo arder, queimar. Ai, gente, vamos começar isso logo? Eu vou colocar o tripé que tá aqui, eu vou colocar ali no canto em frente ao espelho, pra eu poder passar e ver no espelho e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, tá? E vamos começar isso logo. Ah, eu já deixei uma câmera escondida lá no quarto, pra quando eu for acordar ele pegar toda a reação dele, gente. Lembrando, não façam isso em casa, hein? Bom, galera, vamos lá. Já tô aqui com a cola e vou começar a passar a cola em todas as partes do corpo aparentes. Já tá até grudado aqui. Deixa eu tirar. Eu acho, ó, que vai ficar igual tá essa camadinha aqui assim, gente. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Vai ficar formando umas peles assim. Então, vamos ver. Vamos testar. Gente, eu vou passar bastante pra formar aquela camada bem grossa. Bom, gente, agora eu vou esperar secar bastante e vou ver se quando começar a secar, quando eu despelar, se já tá bastante, bastante cola, bastante pele. Se não tiver, eu vou passar mais uma camada. Então, daqui a pouco eu volto aí. Galera, galera, tá dando certo, ó. A parte da mão que já secou. Olha só. Vê se vocês conseguem ver direito como tá. Olha isso. Essa é a parte da mão que já secou. E eu nem tinha colocado muito na mão. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tá bem descamando, bem descamando mesmo. Agora vamos esperar secar essa parte daqui ainda. Ai, é muito grudento. A sensação é horrível. Eu até prendi o cabelo aqui atrás. Tava pegando tudo no meu cabelo. Ai, a sensação é nojenta. Nojenta, gente. Horrível, horrível. Vamos esperar secar mais um pouco pra eu poder despelar tudo aqui, ó. E vamos ver como é que vai ficar a alta toda grudando. Galera, olha só como tá dando muito certo. Tá começando a soltar umas peles. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quanto mais. Quanto mais mexo, mais pele solta, gente. Vai parecer muito que tá tudo descamado. Eu vou ficar puxando assim, ó, pra soltar ainda mais pele. Olha aqui. Olha aqui, gente. Vou deixar as peles assim, ó, bem nojentas. Ó, esse lado, ó, não fiz ainda. Agora olha só. Vai fazendo, ó. Olha isso, gente. Tá dando muito, muito certo. Muito, muito certo. Não vai ter como ele não se assustar com isso. Olha. Olha, gente. Que coisa nojenta. Tá demais, ó. Vou fazer aqui embaixo também. Vou fazer em tudo, gente. Vou fazer em tudo. Ó, só ir puxando. Aqui, ó, na mão. Fazer na mão também. Vou despelando tudo. Só ir dando umas puxadinhas que aí vai aparecendo, ó, que a pele tá soltando. Olha que coisa horrível, gente. Olha que coisa horrível. Horrível, né? Horrível. Mas eu tenho certeza que ele vai cair. Então, galera, fica acompanhando aí, que eu acho que já é hora de eu acordar ele, né? Vou finalizar aqui, ó. Vou dar mais umas despeladas aqui, ó. Aqui atrás também. Olha. E vou acordar ele, gente. Então fica ligadinho aí. Vamos ver a reação dele lá na câmera escondida. Acordem, ó. Tá acontecendo alguma coisa estranha. O que foi? Eu não sei. Eu tô sentindo minha pele ardeia, coçar. Não sei se é daquele creme. Tá escuro. Não tô vendo nada aqui. Eu tô sentindo minha pele ardeia, coçar. Não sei se é daquele creme. Que isso, Renata. Que isso, cara? Tá ligado a ser esse. Tá ligado a ser esse. Caramba. Mentira. Nho, tá em tudo. Tá aqui, ó. Mas o que é isso? Que creme é esse que você passou? Não, aquele creme que eu te falei ontem. Que era pra hidratar e pra resvenecer. Não tinha nada na bula dizendo de pele alérgica? Alguma outra indicação? Não tinha nada? Não, não vi nada falando disso. Que isso, Renata? Tá muito sinistro. Não, mas é tipo, meu amor, meu amor. Cara, o que a gente vai fazer, Renata? Porque pelo hospital tá sinistro. Tá coçando, tá coçando muito. Tá dando vontade de sair. Não, não, não mexe. Não faz nada. Para. Fica parada. Fica parada. Ai, como é que eu vou ficar parada? Não, cara. Calma, calma. Você tem... Vamos ligar pra... Sei lá, vamos ligar pra minha mãe. Pra alguém perguntar. Que que a tua mãe vai saber disso? Não sei. A gente tem que ir pro hospital. Mas como é que vai pro hospital cheio de coronavírus? Ai, mas como é que eu vou ficar assim? E se começar a te... Cara, Renata, tá muito sinistro. Pô, você mexa muito. Olha que risca. Tua pele tá caindo, Renata. Ai, meu Deus, não, Renata, por favor, cara. Que que eu faço? Será que é do creme? Eu não sei. Será que é do creme? Mas tu passou alguma coisa depois? Não, eu passei ontem o creme. Aí acordou assim. Renata, tá muito sinistro, cara. Mas você acha mesmo que tá muito... Ai, meu Deus. Cara, tua pele tá caindo toda, Renata. Ai, Renata, isso foi a reação do creme. Será que é normal? Será que é normal isso? Que normal, cara? Tá maluca? Ai, meu Deus. Só se fosse esfoliante. Isso era esfoliante? Não, Renata. Esfoliante não deixa assim, cara. Tá caindo, Renata. Ai, era que eu deixei pra rejuvenescer. Eu não falava nada. Ele soltava a pele. Isso, cara. A pele tá meio do silêncio. Isso, cara. Não, não, você mesmo falou pra não mexer. Eu tô com medo. Não, eu não sei o que fazer. Eu vou mandar de coçar. Não, 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 não coça. Não coça, que vai ser pior. Vai irritar mais. E agora? Eu não sei. A gente vai ter que pro hospital assim mesmo. Ai, meu Deus. Será que eu não quero ir pro hospital? Que que vai fazer? Eu não sei o que fazer, Renata. O que a gente faz? Que buracos aqui, Renata? Não mexe, não encosta. Mas tem vontade de coçar, tá me dando vontade de coçar, cara. Eu tô com o corpo inteiro. Eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, cara. Será passageiro alguma coisa, não sei. Passagelinho? Passagelinho vai adiantar, cara. Cara, tá muito feliz, cara. Tô peito, tá caindo, Renata. Será que tem um passageiro entratante? Tira, não. Não, não passa nada, não fala, cara. Não faz isso. Olha isso aqui, olha isso aqui. Que isso, Renata? Não faz isso, Renata. Que isso, Renata? Não, é pele, é cola. Que isso, Renata? É cola, Renata. Que sinistro. É aqui, ó. Eu tô toda grudenta, tá me dando nervoso. Acho que eu assustei até o pinto, gente. Que isso, cara? Eu coloquei a minha canela escondida ali, ó. Ali, ó. Ali no cantinho, vamos ver. É pele. Não é pele, é cola. Que isso, Renata? Que isso, Renata? Caiu, caiu direitinho. Que isso, Renata? Nós estamos muito sem graça, cara. Fala sério. Pô, me acordar assim, desse jeito. Ah, que bobeira, Renata. Galera, o Rui ficou sem reação. Na verdade, eu já tava começando a ficar sem reação, porque dá muito nervoso. Tá preocupado, gente. Imagina, o que eu ia fazer? Eu não tinha o que fazer. Pele caindo, pendurada. É, ele tava assim. Será que não é um esfoliante, gente? O Rui não entende nada de coisa de beleza mesmo. Quando que esfoliante ia deixar a pele assim? Na hora que ele falou, será que não é um esfoliante, eu tive que me controlar, gente. Não é assim, esfoliante, não? Não, lógico que não. Esfoliante faz uma coisa leve na pele. Tu não fica assim. Isso daqui é quando você passa um ácido muito forte. Nem com ácido, acho que fica assim. É, tá muito sinistro. Gente, mais uma vez, falando aí pra vocês, não façam isso em casa, porque pode dar uma alergia de verdade na pele. Mas eu consegui. Eu peguei o Rui. Ele acordou sem saber onde tava. Pô, ele me acordou, eu acordo e olho e vejo isso. Gente, dava pra ver que ele tava nervoso, mas não queria me assustar ao mesmo tempo. Ele sempre tenta não me deixar em pânico quando acontece alguma coisa assim, assustadora, né? O Rui sempre consegue controlar, mas eu acho que dessa vez eu não consigo. Pô, tô vendo tua pele caindo. É isso, ela vai virar o farelo, cara. Gente, eu mandei muito bem, mandei muito bem. Ó, eu mereço, ó, muito like. Quem ainda não virou uma pele? Tu viu? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jakubovic e no canal dos meus cachorrinhos que também ficaram assustadíssimos com a tolagem. Mundo do Pimpi Picles. E os nossos Instagrams, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimpi Picles. Vai ter troco, hein? Vai ter volta. Vai, então, nos vemos no próximo vídeo. Ai, olha essa pele aqui. Ai, tem que tomar um banho, gente. Que nojo. Ai, olha essa pele aqui.